Neste Mons à Obra vamos fazer uma base de quentes. Temos uma cozinha e pareceu-me uma excelente ideia. Fui à Laurent Merlan e trouxe três coisas. Esta pastilha que é preta e tem esta poeira dourada que eu achei muito bonita. Os quadros que são no fundo memo boards, são para fixar bilhetes, fotografias, o horário do querido me dei a casa, mas não vamos fazer com essa função. Vamos fazer tão simplesmente isto que é fixar a pastilha dentro do quadro para criar uma base, uma superfície resistente e lisa para podermos pôr a panela quando ela sai do fogão. Precisamos de tinta preta, betume, cola e o Carlos, mais nada. É uma excelente ideia isto, Ana. E de facto esta mulher para pôr coisas que lhes é excelente. Hoje em dia existem colas, no caso de cola e vedas, são muito versáteis. Dá para colar o que é que a gente queira. Neste caso, como vamos colar as pastilhas, é perfeito. Só temos um pormenor. É que vamos ter que colar pastilha à pastilha. Neste caso não vamos colar pastilhas e vamos fazer cordões, porque ela já tem uma reta por baixo. Depois de aplicar a cola é só sentar e estamos ouvindo. Eu que achava que tinha trazido uma tarefa fácil. De repente é pastilha à pastilha, não sei. Vamos ver. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri